Mãe, crudo olhos azuis, carão moreno Bem servido de pés, mião na altura Triste de faixa ou mesmo de figura Nariz alto no meio e não pequeno Incapaz de existir um sol perdendo Pais propenso ao furor do olhar de rura Levendo em mídias mãos por caça segura De céus infernais de tal veneno Ponto, princesa, dói a mil leibades Digo de moças mil, um só momento Inimigo de hipócritas e de fadas Em esbocagem tem luz, há um calento Se irão mesmo estas verdades Num dia em que se achou mais puxo o vento Irão dele mesmo estas verdades Num dia em que se achou cargando o vento Em esbocagem tem luz, há um calento 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 Em esbocagem tem luz, há um calento